O caminhão lá atrás lá, porque saiu porra, ó. Caminhão da... Vamos lá. Que boi. Que boi. Vamos lá, seu Gilão. Que isso. Não abriu não. Não abriu não? Mas não custa nada a gente tentar abrir, né? Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, eu já tô indo pra lá. Os caras já tem um figurante, tá? Não tem nada. Sabe o que acontece? Não precisava tocar fogo não. É o descaso, cara. O que o fogo vai consumir, vai desobstruir. Botando aqui, ó. Caribe fazendo a bota-fogo. O governador falou que não tinha... Não sabia que... Fazendo a bota-fogo fazia parte da... Do Rio de Janeiro. Não se viu no Rio de Janeiro, não. Será que o prefeito falou? Será que o prefeito falou? Graças a Deus que o Rio resistiu a essa trombadágua sem nenhum problema. Mas que não tem problemas graves. É isso, cara. Isso aí é pra o pessoal poder saber quem... Em quem votar na próxima eleição. Olha lá, Globo lá, chegando lá. A Globo chegando lá. Ele é arrombamento não, mas... Pra tiver errado? Não. Não, mas... Pra ele? É Globo, você vai ver? Não. Ele costuma ter um curso? Não, mas... Não, mas... Vamos lá. Obrigado.